De cada quatro imigrantes que vivem em Portugal, um é brasileiro. Os brasileiros formam a maior comunidade de imigrantes daquele país. São aproximadamente 150 mil pessoas. E quem tem esse sonho de viver em Portugal deve ficar atento. O governo português mudou as regras de imigração. E agora está mais fácil entrar no país. Quem vai falar sobre esse assunto é o especialista em imigração, Júlio Correia. Veja. Eu vi que a comunidade brasileira é a maior em Portugal. São cerca de 150 mil pessoas. É aproximadamente um quarto de cada quatro estrangeiros que vivem em Portugal, um é brasileiro. E com essas novas regras, com essa mudança, deve ficar ainda mais fácil para as pessoas que desejam morar ou começar uma vida nova em Portugal? A lei de 2017 era uma lei que exigia para os netos, por exemplo, um vínculo com a comunidade portuguesa no país onde ele vive. Essa lei é uma coisa muito subliminar, porque fazer parte de um clube, de uma associação, isso gerou algumas cartas, algumas entidades. Isso gerou uma confusão que não deu muito certo. Em 2017, agora essa lei está mudando para melhorar. que a língua portuguesa foi aprovada na semana passada na Câmara Portuguesa, uma lei que deixa a língua portuguesa, sendo esse vínculo com a comunidade portuguesa. Basta você falar português para já ter um vínculo, um vínculo mais do que suficiente para os netos terem atribuição da nacionalidade, sem precisar comprovar se filiando alguma sociedade ou algum clube ou alguma coisa desse tipo. Então, vai facilitar muito, vai crescer muito os pedidos de cidadania para netos, acredito eu, da partida agora. Essa lei ainda não está sancionada, foi aprovada no Congresso, vai ser sancionada pelo presidente ainda, e acredito que aí, mais um pouco, o tempo, o ano que vem, ela já está funcionando. Mas é bom ressaltar, né? Essa lei vale para netos, tem que ter esse vínculo familiar e também esposas e maridos de portugueses. Isso. A esposa, assim, existem dois tipos de nacionalidade. Uma nacionalidade por atribuição e uma nacionalidade por aquisição. O esposo de um português que adquiriu a nacionalidade, ele vai poder solicitar essa nacionalidade daqui a três anos. Depois de três anos que o esposo tem a nacionalidade. Já o neto, ele tem uma nacionalidade por atribuição, ou seja, quando ele tem a nacionalidade, essa nacionalidade vai até o nascimento, como se ele fosse português desde a nascença. Enquanto o esposo, ele vai adquirir por aquisição e ele vai ser na portuguesa a partir daquela data, daquela data para frente. São dois tipos de nacionalidade diferentes. Os netos, agora, desde 2007, antes era assim, era aquisição, e agora eles são atribuídos. Então, eles voltam a ser, eles são portugueses desde a nascença. Então, eles conseguem transmitir essa nacionalidade para os filhos, por exemplo, antigamente só para os filhos nascidos após a nacionalidade. Correto, ou seja, facilita muito e vai ampliar esse leque aí, possibilitando mais pessoas conseguirem. Você projeta, então, um crescimento da demanda aí nos próximos meses? Sim, muita, muita demanda. Assim, já com a aprovação já no Congresso, eu tenho acompanhado grupos e entidades que cuidam da nacionalidade e pessoas ligadas ao governo português e tudo. E eles já, existe um, muitos comentários, já todo mundo numa grande expectativa para que essa lei seja sancionada. Agora, em vários países da Europa, até Portugal, em alguns casos, havia um movimento de resistência à imigração. Havia até movimentos mais extremos até de preconceito, de ataques. Qual que é o contexto que motivou a aprovação dessa lei? Qual que é o clima que se vive em Portugal hoje, até nesse momento de exceção, que é a pandemia, que corroborou para que essa lei fosse aprovada? Olha, Portugal é um país pequeno, porém, a faixa etária é muito alta. Existem poucos jovens e eu até essa semana recebi uma mensagem que abriram 3.500, por volta de 3.500 vagas para estudantes que têm a língua portuguesa. Por exemplo, muitas vagas, cerca de 10% das vagas das universidades portuguesas vão ser abertas no ano que vem para estudantes que falam língua portuguesa. Então, eu acho que a pessoa, eles têm uma necessidade de terem os imigrantes, porque a população é muito antiga. Muitos jovens imigraram para outros países também, como para a Inglaterra. Então, eles têm a necessidade desses imigrantes. Existem muitos imigrantes de outros países também, muitos chineses, mas como nós temos a mesma língua, então as coisas facilitam demais e eles necessitam do povo brasileiro para poder compor a nação para impostos e fazer a máquina girar, porque a gente tem muito pouca gente em Portugal ainda. E a tendência é essa população, em 100 anos, diminuir pela metade. Então, é necessidade de mão de obra mesmo que vai movimentar a economia. Sim, sim, sim. Basicamente, sim. Correto. Agora, quais as condições que os brasileiros têm encontrado? Como eu disse, 150 mil já são um grupo consolidado, um grupo grande. O brasileiro que chega hoje, quais as condições que ele encontra? Há pouco tempo, esse imigrante que vinha tentar uma vida nova em Portugal, geralmente exercia funções sem qualificação, mais a mão de obra das camadas inferiores, sem especificação técnica. Uns eram garçons, outros trabalhavam na construção civil. Hoje, qual é a realidade? Então, muitas pessoas aqui no Brasil vão para Portugal sem muita condição, sem uma preparação, principalmente de documentos, e chegam em Portugal sem a documentação correta, sem visto, muitas vezes ilegais, e isso daí dão margem para pessoas se aproveitarem, de se aproveitarem e pegarem dinheiro, ou cobrarem caros aluguéis. Isso daí gera uma coisa terrível, porque eles vão sem dinheiro, sem qualificação e sem documentos. E aí não conseguem, ficam querendo depois voltar, não tem como voltar. Muitos estão acabando na rua por causa da pandemia, tinham subempregos, porque não tinham documentação, trabalhavam em locais que não tinha registro, não tinha contrato, e agora estão pedindo para o governo brasileiro trazê-los de volta, porque não tem condições de se manter em Portugal. O salário em Portugal não é dos mais altos, mas a qualidade de vida, em contrapartida, é muito boa, mas necessita ter documentação, ter dinheiro para poder se manter durante um período, até as coisas. Agora, na pandemia, já tudo mudou, acho que não é a hora de se esperar, ver o que vai acontecer, para depois se preparar para poder ir para Portugal. Correto, e isso para finalizar, eu queria que você, como especialista, tenha essa orientação. O pessoal que sonha, que tem esse projeto, de começar uma vida em Portugal, num país do primeiro mundo, como você disse, com uma qualidade de vida diferenciada. Quais os cuidados que essa pessoa deve ter? Então, a primeira coisa é o documento. Eu acho que, por exemplo, mesmo quem não é descendente de português, netos, filhos, tem que se preocupar com a documentação. As coisas mudam quando você chega num país com a documentação em ordem. Você vai trabalhar, você tem o direito das coisas e você pode conquistar as coisas pelo seu direito. Então, essa época de pandemia é boa, porque vão ir atrás da documentação, deixar ter visto os netos, os filhos que pretendem ter a nacionalidade. Já é um processo que demora, não é uma coisa simples, demora com a demanda, a pandemia. Então, um processo para netos, por exemplo, hoje dura em torno de um ano e meio. Então, é uma coisa que é boa já se programar, se prever lá na frente e deixar todo o documento certo. Quando for para fazer a imigração, ter dinheiro suficiente para se manter durante um período, para não precisar fazer coisas, pegar um sobreemprego, aí você acaba não tendo nem tempo de progredir, porque você fica sujeito a coisas que não deveria. Correto. Então, é esse planejamento e a responsabilidade, principalmente com as linhas do país. Sim, 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 claro, porque na legalidade você consegue fazer muito mais coisas. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Mas continue ligado, porque aqui você sempre recebe dicas importantes vindas de especialistas renomados. Portanto, continue atento à nossa programação. de imigr Obrigado.